Fala galera, beleza? Tô aqui na conta, já com a carpa Eu não vou falar muito sobre ela, porque muita gente vai falar, é claro Mas se tivesse no e-mail de vocês no correio, né? Todo mundo tivesse cupom e compraria Então não adianta eu ficar falando, mas se tivesse comprava, né? Eu não sou de hipócrita, realmente, se alguém ficar me vendendo item mais barato Pelo correio, chega no meu correio item barato, óbvio que eu vou comprar Então eu não vou ficar discutindo sobre isso, né? Tem vários canais que vai ficar falando besteira É canal realmente de gente que não tem nenhum critério pra falar, né? O pessoal fala, mas é muito hipócrita Gente que já vendeu cupom falando merda Então realmente não adianta, né? Eu nem ficar discutindo sobre isso Eu quero realmente só trazer evoluções pra vocês Deixar a conta mais forte E vamos lá pra mais uma evolução hoje, Bilar da Beleza Tem uns prêmios que eu vou pegar aqui Primeiro esse daqui do Sessão de Brinde Tô muito gripado, então a voz vai sair meio estranha Pegar os prêmios aqui Mais uma evolução de pet Eu vou renovar esses A10 aqui Pelo menos por 30 dias Até dar o tempo de eu De eu poder Opar eles mais 5, mais 6 e tal Já que não veio o evento do Das cartas, né? Beleza, eu deixei ele aqui renovado Eu vou pegar uma figurinha que tem aqui Que eu posso comprar Não que eu posso comprar Eu não faço isso aqui, mas isso aqui eu posso comprar não No shopping Beleza, agora vamos ver aqui Quantos que eu já gastei pra gente fazer a evolução bem top Ó, consumi 3.800 Aí eu vou comprar Dois disso daqui E vai pra 4.000 e Peraí É, comprar os dois desse E vou comprar o resto em pérola Vou comprar só esse daqui pra gente ver Deixa eu ver quanto que já gastou 6.010 Ainda não Eu vou comprar mais um de arma e mais um de pérola Não vai dar então, cara 7.500 Pego 7 Ah, eu preciso de mais um Mais um de arma aqui Pronto, tá bom Tem bem mais prêmios aqui Eu corri agora E vamos lá pra outras coisas Tá, eu vou liberar espaço aqui já Pra não ficar Ah, foi esse só que veio Só esse Montaria vai ficar quase o pão 33.000 Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa aqui Que bom você tá pegando Desse Deixa eu comprar mais montadinha aqui já Eu acho que vai dar pra upar o cascalho agora Mas eu vou liberar mais espaço já Então vamos pro tempo Dar um zoop na carta também, né Da zambia E já vou colocar isso aqui Pronto, agora que liberou Vamos abrir os pacotinhos, né Primeiro da arma 50 brócolos 10 ação, muito top 50 brócolos E 5 cápsulas Agora vamos pra pérola desorbitante 1 a 13 15 15 15 15 13 E 15 Tá muito bom, viu 3 pérola 15 Não tá ruim, não Agora vamos upar o cascalho ali O cascalho eu não vou upar agora não, galera Porque vai Eu vou pegar a promoção de consumo 50k E daí dá pra upar muito mais Então vamos lá pegar já a promoção de consumo, né Tá aqui Além de ganhar esse XP Eu vou ganhar 200 caixas de arma E mais 10 pérola de dourar Vai ser muito top Essas pérola eu vou guardar, né Já não preciso usar mais por enquanto Essas 200 aqui Eu vou ver o que vai vir de bom, né Olha Ah, velho Que merda Ela vem pra eu poder abrir ainda Vou ter que liberar espaço na mochila aqui Galera, eu vou fazer o seguinte Pra não deixar tão grande aqui o espaço na mochila O que eu vou fazer Eu vou Desvaziar aqui o espaço na mochila E vou abrir todas elas Pra eu pedir não ficar tão longo, beleza Já volto Pronto, galera Voltei aqui Vamos agora tentar de abrir as caixas de arma, né E pode vir algumas pratas, então vai valer muito a pena Opa Dá uma travadinha porque é muita carta, tá Tá, vamos abrir pelas bostinhas já, né Que não vai dar muita diferença Essa aqui é boa Essa aqui é boa, que é de dano Se der em dobro vai ser ótimo Ficou alguns não Ficou alguns não Alguns não Muitas Vou pegar todas que é repetida Galera, pra não ficar tão chato esse vídeo Então eu vou dar um pause E abrir todas as cartas aqui E depois a gente volta com o que aconteceu Beleza Voltei aqui, galera Inspirou meu colar, né Merda Botar esse daqui por enquanto Vamos aqui para as cartas Acho que não vai mudar muita coisa não Acho que a única diferença que Que veio Que pode ser útil, né Acho que é esse daqui Que dá 10 de armadura, mas Não dá FCA em cima dessa daqui Deixa eu ver em cima dessa aqui Também não deu Então Não faz diferença nenhuma, né Vamos fazer mais os upos aqui Para terminar certinho, né Ah Vamos ver se eu já consigo Upar o chapéu 11 também Eu acho que vai dar Para upar o chapéu 11, tá Se não der Vai faltar pouquinho Daí a gente se vira E consegue upar já também Beleza, vamos lá Primeiro vamos no cascalho 82% Agora vamos aqui no Forno, Spawn, Espírito de Luta Upamos mais um do Life Agora aqui no Ferreiro O chapéu Deve ir Até por cento, né Ah, foi de boa Sobrou muito ainda Então outro pessoal Vamos lá mais 11 E agora E agora está a pontua Para mais 12, né Amanhã talvez a gente coloque Mais 12 E com a espera que a gente Está ganhando Talvez já vai a 3B Beleza O UFC agora está 2kk 348 Isso porque o colar expirou Eu acho que não dá Para upar o Ah, vai dar para upar o pet sim O pet 34 Já deu mais 3k e 500 Pessoal Então galera Para quem está me curtindo O canal Se inscreve no canal Dá like no vídeo Pessoal Como eu já falei antes É claro que se aparecesse No correio de vocês Todo mundo ia comprar Ninguém ia ficar nessa Ah, eu não vou comprar Eu até fiquei meio racioso Mas A gente tem que ser vaiadeiro, né Se aparece eu compro Eu não posso fazer nada possível Quero crescer minha conta E vocês querem a mesma coisa que eu, né E agora com isso Eu vou ficar muito mais forte Vou evoluir a conta muito mais E a gente vai só crescendo, né Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal Dá like no vídeo É nóis galera Até a próxima Valeu